Não vou parar, não vou parar, enquanto o que vai? Eu queria que eu vou, mas eu trago umas partas de ara, mas eu tenho Diga-se a todos os modos, estarei no meu banco, eu vou voltar a frente, eu vou dizer que eu não vou, não vou parar Não vou parar, enquanto o que? Eu vou parar, enquanto o que vai? Loyalty é o que a turma é feito, tem que a turma é feito, tem que a turma é feito, tem que a turma é feito A gente passa atentes rap, niggas, pergunto a tua vida que é só fan, e vai do zero – é a chuva sem do que eu passei A porta-feira eu dou o seu no frente – eu vou fazer porque eu sei que o que eu sei das faneias, mas eu sou conta como os anjos As várias a pumbas, subraram as coitas, garrafa, cisando a nascer todo claro Mas já são tantos e tantas á volta, que quando ta escuta, senti o tempo rai O mundo gira a minha volta, enquanto eu giro a boca, com turma sem ficar no ar No mundo algum passa mais, o teu drecko, eu sou YOLO, YOLO AFTHA, PAILO CLAR EINH! Eu falei de louquias EINH! Oi do céu eu tô aqui E se vai ch以上 pra cá Protet devem te mandar mais pra você E venha da maquiagem E ficando pois da cocaato Não tem os dançar E ficou so bom, é esse aqui na vergonha E nessa parada que eu já sei, bro To dizer que a sua xeraqueixa Onde é break game? Vamos ter que usar tudo abrindo Amor do marmário, sou E mesmo os punheiros da batalha Se sento o meu que eu tô dando gol Esse outro é do tapagaru Nem que eu sou Tá toscado Ouvi Eu sei que Só vou parar quando já não vem faz Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, 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 ué Black man Black man Aparinha acabou, vai parar A CIDADE NO BRASIL E faça o Perú no Brasil!